Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá eu e a Bia Como ela não gosta de aparecer, a gente tá indo ali A gente vai conhecer uma brasileira Ela é seguidora do canal, ela mora no Brasil Ela veio aqui pra Espanha pra poder passear E a gente vai conhecer ela Aí a gente vai dar um passeio com ela, amanhã ela vai em casa almoçar Se eu continuar esse vídeo amanhã, vocês vão ver que eu vou fazer uma comida brasileira pra ela Vocês vão falar, ai, por que vocês não fizeram uma comida espanhola pra ela em vez de brasileira Gente, ela tá um mês quase aqui andando, toda a Espanha E ela falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer essa comida espanhola Porque assim, realmente pra gente que não tá acostumada aqui na Espanha É ruim A comida é sem alho, sem sal, sem sabor A gente tá, até mais ela que é nordestina Que tem tempero em tudo É, então assim, ela não está acostumada Aí foi o que eu falei pra ela Falei, então tá, então você vem aqui sábado A gente vai te buscar, você vem almoçar com a gente Eu te faço uma comida brasileira Aí ela, saudade de comer um feijão Eu falei, ai Jesus, vou ter que comprar feijão Por que que em casa a gente não usa feijão É, feijão preto Aí eu consegui um feijão que chama feijão canela É, ele parece muito feijão nosso, carioquinha E foi o que eu comprei É, pra fazer pra ela amanhã lá em casa Aí outro dia, ela vai embora dia 30 Aí se der tempo, a gente não estiver tão ocupado Eu faço uma paeja pra ela E o gato em Málaga começou a servir Feijão A gente achou o quiabo, o frangueiro Você come o frango com o quiabo? Sério? Eu falei, vou fazer o bife porque eu acho que elas não gostam Aquele momento De ostentação Café três corações Ouro verde Café pretinho Santa Clara Gente do céu Ela comprou todos o café que tinha lá São Brás Café pilão E aqui tá ela, o senhor Paco Paco disse que entende ela Que trabalha com criança Com ninhos Com descapacidade A Deni, manda um beijo pro pessoal do grupo Oi pessoal Só a Zé aqui na casa de Cris A Deni, manda um beijo pro pessoal do grupo